Eu quero ser sua canção Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira Pra te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho, te fazer sorrir Quero estar na maciez do toque dos seus dedos E entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher E além de todo esse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo A bebida preferida e o prato predileto Eu como e pego do melhor e não tem hora certa De manhã e de tarde a noite não faço dieta Esse amor que alimenta minha fantasia É meu sonho, minha festa, é minha alegria A comida mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor Sua vida A comida, a bebida, a bebida Na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor Sua vida A comida, a bebida Na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher Vale mais o seu sorriso que a minha dor Vou dar volta na tristeza e me banhar de amor Percorrer pelas estradas do meu coração Me livrar dessa saudade, dessa solidão Era tudo muito lindo com você aqui Se existia tal tristeza eu nem percebi Você foi tão de repente sem dizer adeus Me levou toda alegria e os carinhos seus Mas essa vida é uma festa, é um jogo Nunca chorei vendo você partir Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo E não penso em parar por aqui Mas essa vida é uma festa, é um jogo Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo Eu nasci pra cantar com esse povo E não penso em parar por aqui Vale mais o seu sorriso que a minha dor Vou dar volta na tristeza e me banhar de amor Percorrer pelas estradas do meu coração Me livrar dessa saudade, dessa solidão Eu nasci pra cantar com essa saudade, dessa solidão Eu nasci pra cantar com esse povo Eu nasci pra cantar com esse povo Só que o destino me chama de novo Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo E não penso em parar por aqui Mas essa vida é uma festa, é um jogo Até o destino me chama de novo Só que o destino me chama de novo Eu nasci pra cantar com esse povo E não penso em parar por aqui Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua pureza Guardar em pote botas de felicidade Matar a saudade que ainda existe em mim Apagar teus cabelos molhados Pelo orfalho que a natureza rega Com a sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar em dessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Ai então vou te amar com o seguinte Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar em dessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Ai então vou te amar com o seguinte Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro O seu corpo de menina em minhas retinas Entrou e ficou Repleti a ingenuidade Em minha vontade De ter seu amor Você com o seu jeito meio Meiguice morena Me fez sonhador Me transformando em um menino Ao próprio destino Você me entregou Caí no conto da ingenuidade Pois na realidade A criança foi eu Menina, por que fizeste amor com tanta perfeição? Armei a rede da maldade Caiu meu próprio coração Menina, por que fizeste amor com tanta perfeição? Armei a rede da maldade 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 Menina, por que fizeste amor com tanta perfeição? Por que fizeste amor com tanta perfeição? Armei a rede da maldade Caiu meu próprio coração Menina, por que fizeste amor com tanta perfeição? Menina, por que fizeste amor com tanta perfeição? Armei a rede da maldade Armei a rede da maldade Caiu meu próprio coração Como pude preparar a armadilha Do amor preso dentro dela Estou por um corpo sedutor Como pude preparar a armadilha Do amor preso dentro dela Estou por um corpo sedutor Amor Amor Amada mulher Coração de menina Me encanta com sua magia Por fim me alucina Repousa seu corpo no meu Num eterno sonhar Com jeito de quem me quer bem Mostrando o desejo no olhar Me nutre desse teu amor Que me faz suspirar Flor da minha paixão Meu delírio de paz Vem pro meu coração Meu amor eu te quero demais Flor da minha paixão Meu delírio de paz Vem pro meu coração Meu amor eu te quero demais Sou brisa que acalma você Só você me consola Sou banho de cachoeira Que lhe revigora Sou como o arturo do campo Que traz prazer Sou como os raios da manhã Que vem pra lhe aquecer Flor da minha paixão Flor da minha paixão Meu delírio de paz Vem pro meu coração Meu amor eu te quero demais Flor da minha paixão Meu delírio de paz Vem pro meu coração Meu amor eu te quero demais Sou brisa que acalma você Só você me consola Sou banho de cachoeira Que lhe revigora Sou como o arturo do campo Que traz prazer Sou como os raios da manhã Que vem pra lhe aquecer Flor da minha paixão Flor da minha paixão Meu delírio de paz Vem pro meu coração Meu amor eu te quero demais Flor da minha paixão Flor da minha paixão Meu delírio de paz Vem pro meu coração Meu amor eu te quero demais Meu amor eu te quero demais Sozinho porque Se eu vivo à mercê desse amor Não precisa brigar Ou desembaraçar nossa dor Sempre foi Sempre foi, sempre fui Sempre foi, sempre fui Se não me molha frio Esse fogo não pode apagar Veja a beira chama Nesse que te ama Por te admirar A riqueza do nosso querer É o beijo É o beijo e o olhar É um elo entre eu e você Atração que não vai acabar Como é linda emoção de viver Mergulhado Mergulhados na mesma paixão Quero ter a razão de te ver Presa ao meu coração Não me molha frio Esse fogo não pode apagar Deixa ter a chama Dese que te ama Por te admirar Não me molha frio Esse fogo não pode apagar Esse fogo não pode apagar Deixa ter a chama Dese que te ama Por te admirar A riqueza do nosso querer É o beijo e o olhar É um elo entre eu e você Atração que não vai acabar Como é linda emoção de viver Mergulhado Mergulhados na mesma paixão Quero ter a razão de te ver Presa ao meu coração Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa ter a chama Dese que te ama Por te admirar Não me molha assim Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa ter a chama Dese que te ama Por te admirar Ó minha musa de ordonho Que veio de um sonho Direto pro meu coração Tão poesia, ternura, aroma, doçura Me deixando todo paixão No seu chamego adormeço E até me esqueço Que a vida não pode parar Pena que não sou poeta Com frases completas Que você merece escutar O seu amor Me rejuvenesce tanto Assim como um soro santo Que combate dor qualquer Sou beija-flor Sou beija-flor Que pousou no seu caminho Que propôs no seu carinho Que te fez Minha mulher O seu amor Me rejuvenesce tanto Assim como um soro santo Que combate dor qualquer Sou beija-flor Sou beija-flor Que pousou no seu caminho Que propôs no seu carinho E te fez Minha mulher Ó minha musa de ordonho Que veio de um sonho Direto pro meu coração Tão poesia, ternura, aroma, doçura Me deixando todo paixão Eu fico louco Barri e perco os sentidos E tudo que eu quero é morar Nos seus afagos tão puros Que me tornam impuro Perdido de tanto pecado O seu amor Me rejuvenesce tanto Assim como um soro santo Que combate dor qualquer Que combate dor qualquer Sou beija-flor Que pousou no seu carinho Que provou do seu carinho E te fez Minha mulher O seu amor Me rejuvenesce tanto Assim como um soro santo Assim como um soro santo Que combate dor qualquer Sou beija-flor Que pousou no seu caminho Que provou do seu carinho E te fez Minha mulher Você chegou como quem Posse dar o amor Que eu carecia Foi tão bom Me fez bem Mas disse adeus de manhã Por toda noite Toda noite eu fiquei No paraíso Engamado no seu sorriso Ligado no seu olhar Deixou Que um cintilasse Como estrela Brindou Minha querência Com prazer Alimentou Alimentou de paz Minha agonia E fez Eles assim Meu coração Senti Minha vida Sorrir Em milhares de sonhos Até Me empreguei Me envolvi Deixei me levar Vem me ver Me querer Me fazer Tudo aquilo de novo E dizer Que esse amor Tão bonito Não pode acabar Vem 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 Me quer Passa Minha sede De amor Forte do Brasil Forte do Brasil Deixa eu te querer Assim Você chegou Como quem fosse Dar o amor Que eu carecia Foi tão bom Me fez bem Mas disse adeus de manhã Por toda noite Por toda noite eu fiquei No paraíso De amado no seu sorriso Ligado no seu olhar Deixou Deixou Que o cintilar Ficou-me estrela Brindou Minha querência Com prazer Alimentou de paz Minha agonia E fez Eles assim Meu coração Senti Minha vida Sorrir Em milhares De sonhos Até Me preguei Me envolvi E deixei Me levar Vem Me ver Me querer Me fazer Tudo aquilo De novo E dizer Que esse amor Tão bonito Não pode acabar Vem Meu bem Me quer Passa Minha sede De amor Fonte do prazer Deixa eu te querer Ah, Senhor Preciso Preciso tanto Te minar num canto Ser teu acalanto Te acasalhar Com todo o tempo Te botar na minha Te fazer modinha Desse meu cantar E dos seus olhos Quero ser menino Ter o meu destino Presente sua mão Ser o romeiro Nas suas andanças Que jamais Se cansa De tanta emoção Ser o romeiro Nas suas andanças Que jamais Se cansa De tanta emoção Nas proezas Do coração O amor É que afronta Mais Nesse mar Feito De ilusão Sou o braço Que banho Caes E você As embarcações Que flutuam No meu Sonhar Suas velas São as paixões Que meu vento Quer balançar Nas proezas Do coração O amor É que afronta Mais Nesse mar Feito De ilusão Sou o braço Que banho Caes E você As embarcações Que flutuam No meu Sonhar Suas Estelas São as Paixões Que meu vento Quer balançar Nessa beleza Tão fogueira ardente Como o sol nascente Vou me assanhar Pelo teu corpo Passear Sem medo E no teu segredo Me emaranhar Deliciar Teu cheiro Teu perfume Que docemente Vem me seduzir E no abrigo Do teu sentimento A todo momento Quero me sentir E no abrigo Do teu sentimento A todo momento Quero me sentir Nas proezas Do coração O amor É que afronta Mas Nesse mar feito De ilusão Sou um braço Que banho Caes E você As embarcações Que flutuam No meu Sonhar Suas belas São as Paixões Que meu tempo Quero balançar Preciso tanto Te ninar Num canto Ser teu acalanto Te acasalhar Com todo o dengo Te botar na minha Te fazer modinha Desse meu cantar E dos seus olhos Quero ser menino Ter o meu destino Preso em sua mão Ser o Romeiro Nas suas andanças Que jamais Se cansa De tanta emoção Ser o Romeiro Nas suas andanças Que jamais Se cansa De tanta emoção Nas proezas Do coração O amor É que apronta Mas Nesse mar feito De ilusão Sou um braço Que banho Caes E você As embarcações Que flutuam No meu Sonhar Suas belas São as Paixões Que meu tempo Quero balançar Vou me sentir Dono da grandeza Da beleza Que é o mar Me sentirei Dono do mundo É só você namorar Pra você serei poeta Cantarei em prosa e versos Te garanto sendo minha Serás dona do universo Tudo que tiver no mundo Será seu E todo o seu universo Será meu Dotado das experiências Que tive na vida De qualquer conquista Maior será você querida Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Vou me sentir Dono da grandeza Da beleza Que é o mar Me sentirei Dono do mundo É só você namorar Pra você Pra você serei poeta Pra você serei poeta Cantarei em prosa e versos Te garanto Te garanto sendo minha Serás dona do universo Tudo que tiver no mundo Tudo que tiver no mundo Será seu E todo o seu universo Será meu Dotado das experiências Que tive na vida De qualquer conquista Maior será você querida Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Vai acontecer Vai acontecer Quando olhar em meus olhos Verá que meu mundo Pertence a você Sozinho porque Se eu vivo à mercê desse amor Não precisa brigar Ou desembaraçar nossa dor Sempre foi Sempre foi Sempre fui Beijos de amor Sempre se misturou Essa vontade de amar Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Deixa arder a chama Desse que te ama Ou te admirar Não me molha assim Não me molha assim Não me molha assim Esse fogo não pode apagar E já terá Veja ver a chama Esse que te ama Por te admirar A riqueza A riqueza do nosso querer Não me molha assim Não me molha assim Não me molha assim Esse fogo não pode apagar Não me molha assim 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 Esse fogo não pode apagar Não me molha assim Não me molha assim Não me molha assim Não me molha assim Nuncaste o meu coração Porque voa Me tire todo o meu sossego, me faz de brinquedo, venha me abraçar Você é a gola que me prende, me caça, me acende com o seu calor Me encolpe, não deixe evocar a chama desse amor Você é a gola que me prende, me caça, me acende com o seu calor Me encolpe, não deixe apagar a chama desse amor Tentei de novo me curar da dor da solidão, que me perdi pelos atalhos do meu coração Então cantei a poesia, não soprei sem fim, e duvidei que o mundo sorrisse pra mim Desembarquei no patamar, o sonho da ilusão, senti mais forte seu amor, nasceu essa canção O seu carinho eu senti mais perto, nesse mundo aberto pro meu coração O seu carinho eu senti mais perto, nesse mundo aberto pro meu coração Me dê de preço seu carinho, me queime com o seu olhar Me tire todo o meu sossego, me faz de brinquedo, venha me abraçar Você é a gola que me prende, me caça, me acende com o seu calor Me encolpe, não deixe apagar a chama desse amor Você é a gola que me prende, me caça, me acende com o seu calor Me encolpe, não deixe apagar a chama desse amor Você é a gola que me prende, me caça, me acende com o seu calor Me encolpe, me encolpe, não deixe apagar a chama desse amor Tentei de novo me curar da dor da solidão Max Mota, DJ Lá, 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 É a tua emoção quem constrói as grandezas Transforma teu gesto num verso de amor Acende na face o clamor das certezas E a mágoa profunda da mão que negou A voz que conduz a canção do universo Põe calma nos pernos e fúria no mar Transpõe o rocheiro e promove o regresso Da ave guerreira que traz o luar É a tua emoção que põe flores no mundo Da forma e sentido as pedras que rolam no chão Revela os segredos do vale profundo Aonde a ciência com toda verdade se rende a razão E quando a saudade na porta te bate E choras o branco da desilusão A dor que te arrasta reduz e abate É a força da tua emoção É a tua emoção que põe flores no mundo A forma e sentido as pedras que rolam no chão Revela os segredos do vale profundo Aonde a ciência com toda verdade se rende a razão É a tua emoção E quando a saudade na porta te bate E choras o branco da desilusão A dor que te arrasta reduz e abate É a força da tua emoção La, 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 la... Te admiro demais, como me satisfaz Ó moça, pode ver em meus olhos O desejo de beijar sua boca Provar do seu batom, pois sou meu coração Tá louco, e essa paixão pouco a pouco Vive a me contagiar Quero ter em meus braços Pra que eu possa me realizar Vem me amar, vem me amar Ó dona do meu ser Eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem querer Vem me amar Ó dona do meu ser Eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem querer Me envolve por dentro desse teu caminho Divina luz de um sonho Se emprenha nas minhas proezas Com teu jeito de mulher A tua beleza me encanta Me traz teu calor Me abraça, descansa E meu peito me chama de amor Vou me entregar Ó dona do meu ser Ó dona do meu ser Eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem querer Vem me amar Ó dona do meu ser Eu tenho tanto pra te dar Tu és meu bem querer Sinto no teu cheiro doce Nosso amor assim És o sumo da beleza Que guardou pra mim Somos a realidade De uma vida dura Somos uma brasa Tente que não desfigura Quero te sentir de novo Ao chegar da rua No suor dos nossos corpos O clarão da lua Quero te sentir de novo Ao chegar da rua No suor dos nossos corpos O clarão da lua Numa ansiedade louca A gente se envolver Sem querer que chegue A hora do amanhecer Aperta teu corpo quente Tenha paz pra nos brindar Nosso mundo é colorido De tanto se amar Virou na minha Poder te guardar Em mim Perder o juízo Fogou nessa emoção Sem fim Virou mania Poder te guardar Em mim Perder o juízo Fogou nessa emoção Sem fim Sinto no teu cheiro Sinto no teu cheiro doce Nosso amor assim É esse sumo da beleza Que guardou pra mim Somos a realidade De uma vida dura Somos uma brasa ardente Que não desfigura Quero te sentir de novo Ao chegar da rua No suor dos nossos corpos O clarão da lua Quero te sentir de novo Ao chegar da rua No suor dos nossos corpos O clarão da lua Numa fiedade louca A gente se envolver Sem querer que chegue A hora do amanhecer Apertar teu corpo quente Sem a paz pra nos brindar Nosso mundo é colorido De tanto se amar Virou mania Poder te guardar Em mim Perder o juízo Fogou nessa emoção Sem fim Virou mania Poder te guardar Em mim Perder o juízo Fogou nessa emoção Sem fim Tudo nasceu de brincadeira Nas cordilheiras da ilusão Veio no vento Veio no vento Sem destino Amor menino Fez paixão Foi me invadindo Pouco a pouco Me deixou Me deixou louco De prazer Depois sumiu No mesmo vento Fiquei aos poucos Sem você Deixou marcado Do seu sorriso E não me deixa Te esquecer E me tirou Do paraíso Sem um sentido Pra viver Me leva Me leva Oh vento Me leva pra ela Me leva Me faça ficar Junto dela É desse amor Que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva Me leva Oh vento Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me faça ficar Junto dela É desse amor Que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Tudo nasceu de brincadeira Nas cordilheiras da ilusão Veio num vento Sem destino Amor menino Fez paixão Foi me invadindo Pouco a pouco Me deixou Me deixou louco de prazer Depois sumiu no mesmo vento Fiquei aos poucos Sem você Fiquei aos poucos sem você Deixou marcado o seu sorriso E não me deixa te esquecer E me tirou E me tirou do paraíso Tem um sentido pra viver Me leva Me leva Oh vento Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Ficar junto dela É desse amor Que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Me leva Effetua Oh vento Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Me faça Ficar junto dela É desse amor Que eu preciso Preciso e não posso esquecer Eu faço de tudo no mundo Pra não te perder Meu brinquedo, meu capricho Meu prazer, minha paixão Eu sou fã de tudo isso Não convém dizer que não Optei pelo regresso Te confesso que chorei Muito bom ter o universo Te confesso que sonhei Tive contra a coerência Tudo era fantasia Longe da tua presença Preso pela agonia Nem que eu tiver que sofrer Nem que eu tiver que chorar Eu não vou deixar de te querer E te amar Nem que eu tiver que sofrer Nem que eu tiver que chorar Eu não vou deixar de te querer E te amar Quero de volta a pureza Que só tem no teu olhar Quero encontrar novamente As coisas da gente No mesmo lugar Vou me achar no teu caminho Me perder no teu amor Só não vou viver sozinho Sem a paz do teu carinho Com a saudade Com a saudade que ficou Nem que eu tiver que sofrer Nem que eu tiver que chorar Eu não vou deixar de te querer Eu não vou deixar de te amar Te amar quando e aonde quiser Lindo Lindo É não ligar para o mundo lá fora Lindo é você ser a minha mulher Lindo é você ser a minha mulher Sem preconceito Sem preconceito Sem preconceito de idade Sem preconceito de cor Lindo é você ser a minha mulher É um beijo bem molhado Um abraço bem laçado É a paz que eu te dou Quero, 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 quero Quero teu amor Ser tomado como escravo Ser tratado de senhor Te caçar e ser a caça Te caçar e ser a caça Feito a caça e o caçador Nossos corpos se entregando Isso é lindo, é amor Quero, 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 quero Quero teu amor Ser tomado como escravo Ser tratado de senhor Te caçar e ser a caça Feito a caça e o caçador Nossos corpos se entregando Isso é lindo, é amor É tão lindo Lindo É não dormir quando o deito ao teu lado Te possuir sem um papel passado Te amar quando e aonde quiser Lindo É não ligar para o mundo lá fora É não fazer mais viver nossa hora Lindo é você ser a minha mulher Lindo é a busca da felicidade Sem preconceito de idade Sem preconceito de cor É um beijo bem molhado Um abraço bem laçado É a paz que eu te dou Quero, 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 quero Quero teu amor Ser tomado como escravo Ser tratado de senhor De caçar e ser a caça Feito a caça e o caçador Nossos corpos se entregando Isso é lindo, é amor Máximo Luta Foi, tão lindo foi Por isso não quero esquecer Foi, tão lindo foi Mas a saudade é de doer Doer, doer Doer Um amor Que chega e vai tão de repente Deixando o coração carente E machucado pela dor Ah, felicidade Constantemente eu peço ao rei Já se vai o meu sossego O ato não diz até a peça Não parou Hoje eu sou Tão dependente dessa pena Teu mulher Tão forte aos céus E ainda não perdi a fé Que fez fluir da fé Só pode ser amor Só pode ser paixão Só pode ser petiço do teu coração Só pode ser amor Só pode ser paixão Só pode ser petiço do teu coração Me dê a posse do teu corpo Descobre o rosto, tire o pé Pra dar mais vida à minha vida Me dê a sua boca Me dê a sua boca Com gosto de mel Eu te amarei De todas as formas E amar assim É um mar de rosas Eu te amarei Eu te amarei De todas as formas E amar assim E amar assim, meu bem É um mar de rosas É te ver tão dengosa Me dando carinho Oh, doce moça Felina da minha paixão É paixão Uma força estranha E me faz delirar O desejo me chama Querendo te amar És a dona sozinha Do meu coração Eu te amarei Eu te amarei Me dê a posse do teu corpo E amar assim E amar assim É um mar de rosas É te ver tão dengosa É te ver tão dengosa Me dando carinho Oh, doce moça Felina da minha paixão É paixão É paixão Uma força estranha Me faz delirar O desejo me chama Querendo te amar És a dona sozinha Do meu coração É paixão É paixão Uma força estranha Me faz delirar O desejo me chama Querendo te amar És a dona sozinha Do meu coração Eu te amarei Eu te amarei De todas as formas Me amar assim É um mar de rosas Eu te amarei Eu te amarei De todas as formas Me amar assim Meu bem É um mar de rosas É um mar de rosas Ah, fui deixando Fui deixando me levar Fui brincando de te amar Me envolvendo sem sentir Houve ternura Houve ternura de fato Dentro do que aconteceu E assim nosso caso de amor Amanheceu Amanheceu Houve ternura de amor Amanheceu Houve ternura de fato Dentro do que aconteceu E assim nosso caso de amor Amanheceu E amor de verdade Vi sinceridade No seu coração Vi um lado carente E num corpo tão quente Querendo amor Essa tela Essa história Ficou na memória Da nossa paixão Não dá mais pra dizer Que não Não dá mais pra esquecer Não dá mais pra fugir Não dá mais pra dizer Que não Não dá mais pra esquecer Não dá mais pra fugir, não dá mais pra dizer que não Ah, seu amor parou em mim, seu olhar foi tão afim, que eu nem pude resistir Ah, fui deixando me levar, fui brincando de te amar, me envolvendo sem sentir Houve ternura de fato, dentro do que aconteceu, e assim nosso caso de amor amanheceu Houve ternura de fato, dentro do que aconteceu, e assim nosso caso de amor amanheceu Vi amor de verdade, vi sinceridade no seu coração Vi um lado carente, num corpo tão quente, querendo emoção Essa terra, essa história, ficou na memória da nossa paixão Não dá mais pra dizer que não Não dá mais pra esquecer, não dá mais pra fugir, não dá mais pra dizer que não Não dá mais pra esquecer, não dá mais pra fugir, não dá mais pra dizer que não Se liga, se liga na minha retina Pois você me envolve e decanta a mania do meu dia a dia Sei, um grande amor nunca termina Quem leva o pote traz água da mina Pra regar a saudade que o tempo deixou Sei, um grande amor nunca termina Quem leva o pote traz água da mina Pra regar a saudade que o tempo deixou Vou buscar o luar Vou luar pra acender a noite que ficou no meu olhar Só você me inspira a vontade de amar Não me faz tanta maldade Vem matar a ansiedade Que não me deixa sonhar Vem trazer a paz no meu peito Enfeita a minha paixão Esse amor que chegou desse jeito Mora no meu coração Vou buscar o luar Vou luar pra acender a noite que ficou no meu olhar Só você me inspira a vontade de amar Ai, não me faz tanta maldade Vem matar a ansiedade Que não me deixa sonhar Vem trazer a paz no meu peito Enfeita a minha paixão Enfeita a minha paixão Esse amor que chegou desse jeito Mora no meu coração Mora no meu coração Ah, não me faz tanta maldade Vem matar a ansiedade Vem matar a ansiedade Que não me deixa sonhar Clareia, oi A lua escura da saudade Clareia, oi Clareia Na mais clara claridade Oi, Clareia Clareia, oi A lua escura da saudade Clareia, oi Clareia Na mais clara claridade Luz intensa Luz que resplandece Canto de amor que mais parece O próprio amor Dor que se desfaça a cada frez Prece de amor que a dor se esquece Da própria dor Maravilhosa cor Cores dos nossos matizes Braço das nossas raízes Maravilhosa flor Cores dos nossos matizes Braço das nossas raízes Maravilhosa flor Oi, Clareia Oi, Clareia Clareia, oi A lua escura da saudade Clareia, oi Clareia, oi Clareia Clareia, da mais clara claridade Clareia, oi Clareia, do sol da manhã Brasileira guerreira Na paz de ansa Voz que tens os sonhos de todos nós Maior que os sonhos que a própria voz De todo o nosso canto Canto que canta a força que mais cresce A lei e a mãe que tudo tens Para eternizar a eternidade Sonho que faz do sonho ser possível Para toda dor, ser dor vencível Prazer, mais clara, claridade Foi clareia Clareia, oi A lua escura da saudade Clareia, oi Clareia Na mais clara, claridade Foi clareia Clareia, oi A lua escura da saudade Clareia, oi Clareia Na mais clara, claridade Diz que me ama e que eu não me contento só com ela Diz que me quer mas não vai dividir com ninguém Diz que eu sou fogo na roupa Que eu pinto e bordo na rua E pra ficar com ela eu vou ter que mudar Diz que eu sou fogo na roupa Que eu pinto e bordo na rua E pra ficar com ela eu vou ter que mudar Eu não sei o que fazer Se eu não penso em me deixar Ela devia saber Que eu nunca quis enganar Toda vez que eu penso nela Dá vontade de voltar Toda vez que eu penso nela Dá vontade de voltar Já falou que eu sou seu toro Já falou que eu sou seu rei Seu coração é meu trono Seu amor é minha lei Já falou que eu sou seu toro Já falou que eu sou seu rei Seu coração é meu trono Seu amor é minha lei Diz que me ama e que eu não me contento só com ela Diz que me quer Mas não vai dividir com ninguém Diz que eu sou fogo na roupa Que eu pinto e bordo na rua E pra ficar com ela eu vou ter que mudar Diz que eu sou fogo na roupa Que eu pinto e bordo na rua E pra ficar com ela eu vou ter que mudar Eu não sei o que fazer Se eu não penso em me beijar Ela devia saber Que eu nunca quis enganar Toda vez que eu penso nela Dá vontade de voltar Toda vez que eu penso nela Dá vontade de voltar Já falou que eu sou seu toro Já falou que eu sou seu rei Seu coração é meu trono Seu amor é minha lei Já falou que eu sou seu toro Já falou que eu sou seu rei Seu coração é meu trono Seu amor é minha lei Vamos Levantar a bandeira da fé Nós moreçam e fiquem de pé Pra mostrar que há força do amor Vamos Nos unir que eu sei que há jeito E mostrar que nós temos direito Pelo menos a compreensão Se não um dia Por qualquer pretexto Nos botão cabresto e nos dão ração Se não um dia Se não um dia Por qualquer pretexto Nos botão cabresto e nos dão ração Pra lutar pelos nossos direitos Temos que organizar Um mutirão E abrir o nosso peito Contra a lei Do circo e pão E ao mesmo tempo Cantar Samba Amar Curtir Só assim tem validade Minha gente Esse nosso existir E ao mesmo tempo Cantar Samba Amar Curtir Só assim tem validade Minha gente Esse nosso existir Por isso Nós vemos Amor Levagar a bandeira na fé Nós pareçam em fim de pé Pra mostrar que há força Amor 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 Nos unir que eu sei que há jeito E mostrar que nós temos direito Pelo menos a compreensão Se não um dia Por qualquer pretexto Nos botão cabresto e nos dão ração Se não um dia Por qualquer pretexto Nos botão cabresto e nos dão ração Pra lutar pelos nossos direitos Temos que organizar Um mutirão E abrir o nosso peito Contra a lei Do circo e pão E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Cantar Samba Amar Amar Curtir Só assim tem validade Minha gente Esse nosso existir Esse nosso existir Esta saudade que dói no meu peito Me tira o sossego Me tira o sossego E o direito de viver De sorrir De sonhar De sonhar De amar De cantar Sei que o errado Sei que o errado fui eu Oh, fui eu Nas horas Que mais precisavas de mim Agora Sei o quanto me amavas Te jogava errada Quando brigavas por mim Vamos, gente! Sei que o errado fui eu Nas horas Que mais precisavas de mim Agora Sei o quanto me amavas Te jogava errada Quando brigavas por mim Andava solto pelas madrugadas Muitas servas geladas Muitos pagodes curtei Pensava que estava numa boa Agora você foi embora A saudade me devora Dê fora Lá... 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 Pensava que estava numa boa Agora você foi embora A saudade me devora, devora Esta saudade que dói no meu fim Me tira o sossego e o direito de viver De sorrir, de sonhar De amar, de cantar Sei que o errado fui eu, fui eu meu Nas horas que mais precisavas de mim Agora sei o quanto me amavas Te julgava errada Quando brigavas por mim, só por mim Sei que o errado fui eu, fui eu Nas horas que mais precisavas de mim Agora sei o quanto me amavas Te julgava errada Quando brigava por mim Andava solto pelas madrugadas Muitas ervas geladas Muitos pagodes curtei Pensava que estava numa boa Agora você foi embora A saudade me devora, devora La 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 Luísa não deixa a peteca cair, segure o seu cachixi, que a moça vai lhe ajudar Luísa, se sua mãe e seu pai atortou, você vai ter que brilhar Não deixe de arriar, de bater sua cabeça em louvação a Xangô Não deixe de arriar, de bater sua cabeça em louvação a Xangô Gira, Luísa, que a gira é forte, não vai lhe faltar Luísa é bamba e o seu capo um pé ninguém vai derrubar Gira, Luísa, que a gira é forte, não vai lhe faltar Luísa é bamba e o seu capo um pé ninguém vai derrubar Luísa, Luísa, não deixe a peteca cair, segure o seu cachetinho, que a força vai lhe ajudar Luísa, se sua mãe e seu pai atortou, você vai ter que brilhar Não deixe de arriar, de bater sua cabeça em louvação a Xangô Não deixe de arriar, de bater sua cabeça em louvação a Xangô Gira, Luísa, que a gira é forte, não vai lhe faltar Gira, Luísa, que a gira é forte, não vai lhe faltar Luísa é bamba e o seu capo um pé ninguém vai derrubar Tira a Luiz, a guerra de reforço não vai lhe faltar Luiz é fã, mas o seu caputé ninguém vai derrubar Máximo Agurta, DJ